Oi amiguinhos, matando a saudade de novo, a titia Maricota tava com tanta saudade que ela quer ler o livro inteiro pra vocês mas pena que não dá tempo né, mas eu separei mais um pra vocês se deleitarem esse hoje se chama Vai Já Pra Dentro Menino! do Pedro Bandeira Vai Já Pra Dentro Menino, Vai Já Pra Dentro Estudar é sempre essa lenga-lenga quando o que eu quero é brincar eu sei que aprendo nos livros, eu sei que aprendo no estudo mas o mundo é variado e eu preciso saber tudo há tanto pra conhecer, há tanto pra explorar basta os olhos abrir e com o ouvido escutar aprende-se o tempo todo dentro, fora, pelo avesso, começando, pelo fim terminando no começo se eu me fecho lá em casa, numa tarde de calor como eu vou ver uma abelha catarpolem na flor? como eu vou saber da chuva se eu nunca me molhar? como eu vou sentir o sol se eu nunca me queimar? como eu vou saber da terra se eu nunca me sujar? como eu vou saber da gente sem aprender a gostar? quero ver com os meus olhos quero a vida até o fundo quero ter barro nos pés eu quero aprender o mundo gostaram? e até logo! um beijo! espero que tenham gostado!